Música 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 Boa! 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 Aplausos 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 Dime ¿Quién? ¿Juan G? Vale, vale Ahora pasa elista otra vez Eh, dime Miguel . 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 Vem, vamos, vamos, rápido, que já está acabando isto. Eh, Monti, pero que vayan pasando todos, que é que se não, assim a este ritmo. Bien, bien, bien. É que eu ia citar. Eu ia citar. Eu ia citar. ¡Ah! Eu ia citar. Ah! Eu ia citar. Eu ia citar. É uma loucura, mano, vai partir as pardas aí. É que eu faço uma loucura. Que eu não posso. É que eu não posso. Olha, olha, olha! Olha! Eu não sei! Aplausos 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 Era para gravar bien la caída Quita, ¿qué hacéis? Fuera de la cámara que la voy a romper Eh, un momento Sabes que los que llevan la cámara nunca son claros, ¿no? Porque así no salen No le digas eso a Raquel Por eso mismo, nene Dime, profesor